É isso aí novinha, é Luca Nascimento, hein? Quero ver só as novinhas com o popozão no chão Hoje a novinha te ensina, o passinho que é sensação As novinhas tão gostando, tão dançando com tesão Chegou a meia água, vou ligar meu paredão Pra comer a meia água e ver popozão no chão Bota o 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 popozão no chão Foga pra cima! As novinha te ensina, o passinho que é sensação As novinhas tão dançando, tão dançando com tesão Chegou a meia água, vou ligar meu paredão Pra comer a meia água e ver popozão no chão Bota o popozão no chão Esse é o novo sonho de Lucas Nascimento, novinha E até mais.. E até mais rádicos néchante, emebic lista E até mais rádicos se descanso Vem com ternja quibra o paredão no chão E um santificador